Hoje eu vou te ensinar como fazer 74 reais flutuarem no ar. É isso mesmo. Para isso você vai precisar de 182 moedas idênticas. Uma vez a gente fez uma escultura aqui de moedas manual do mundo, a gente acabou arrumando moedas de 10 centavos, eram muito pequenininhas. Agora a gente fez uma vaquinha gigantesca aqui, todo mundo contribuiu com as suas moedas e a gente conseguiu juntar moedas... de um real. Calma aí, sem chororô, não precisa ser moeda de um real. Se você fizer com uma de 5 centavos, dá para você gastar só 9 reais e 10 centavos. Você nem vai gastar, você pode usar a moeda depois. Mas com um real fica mais bonitinho. Vamos ver qual é a estrutura básica para fazer essa espécie, dessa escultura de moedas. Eu começo com uma moeda de um real e em cima dela eu preciso colocar outras três de um jeito muito especial. Eu vou juntar duas com o dedo polegar e o médio, desse jeito assim. E aí eu coloco outra moeda em cima, bem no centro. E isso aqui eu tenho que fazer encaixar em cima daquela moeda que está lá. A primeira é sempre mais difícil de colocar, mas conforme a estrutura vai ficando mais alta, vai ficando cada vez mais fácil, mais simples. Fora que depois você se acostuma a fazer. E isso aqui vai crescendo de um jeito muito fácil. Você vai continuar fazendo essa torre até que no meio ela fique com 11 moedas. Depois você vai completando com outras torres só de um lado. A estrutura vai ficar pronta quando você tiver 8 torres, desse jeito que você está vendo aqui, formando uma espécie de uma escadinha. Depois você vai ter que fazer outra torre idêntica. Quando as duas torres estiverem prontas, você pega uma régua e puxa a torre para a borda da mesa até a parte mais alta dela ficar quase caindo. Você pode ver aqui por baixo que tem uma moeda que está pela metade. Metade dela está na mesa e metade já está fora. A partir daí, você começa a completar com moedas nesses buraquinhos que sobraram. Você vai colocar 4 torres de um lado, 4 torres de outro e no final, uma torre com muito cuidado no meio. Se você olhar bem de pertinho, prestar bem atenção, você vai conseguir contar 74 reais sem nenhuma mesa embaixo. Bora entender então por que isso aqui não despenca. Como que a gente consegue fazer as moedas ficarem para fora da mesa sem cair. É tudo uma questão de ponto de equilíbrio. Se eu tentar colocar duas moedas em cima dessa aqui, uma do lado da outra, você vai perceber que eu nunca vou conseguir. Sempre uma das duas moedas vai cair. Por quê? Porque o centro de equilíbrio ou o centro de massa da moeda vai estar sempre para fora da borda da moeda que está embaixo. Então, ela nunca vai conseguir parar aqui. Mas se eu colocar outra moeda em cima, e aqui a gente tem aquela estrutura básica da nossa escultura de moedas, ela segura as outras duas moedas. Então, isso significa que o peso das moedas que ficam em cima é que faz sustentar essas moedas que estão do lado. E é por isso que a gente conseguiu sair. Olha, dá a impressão já que essa moeda aqui está voando. Se a gente fizer essa estrutura maior, a gente consegue ir colocando moedas cada vez mais distantes. E são as moedas que estão em cima é que sustentam essas moedas que parecem estar voando. Só uma coisinha bacana para você que gosta de fazer esculturas e coisas com moeda, é bom a gente botar essas moedas para rodar depois, gastar essas moedas, porque custa bem caro produzir tudo isso aqui. É legal fazer a escultura, juntar umas moedas, mas depois a gente bota essas moedas para rodar de novo. Mas coisas bacanas que parecem desafiar as leis da natureza, como esse negócio aqui se aprende a fazer no mundo... No al do mundo. Eu vou deixar como sugestão aqui um vídeo em que a gente mostra como funcionam as moedas de cobre, as moedas americanas e brasileiras, tem uma diferença bacana entre elas, a gente gravou para a série Superquímica. E do outro lado, eu vou deixar a nossa famosa ponte de moedas, que é um projeto parecido com essa aqui, usa o mesmo princípio físico, mas o resultado é bem diferente.